Olha só que gostoso, o final de ano já está aí, você precisa se programar e deixar ainda mais gostoso a sua ceia de Natal, as suas festas, confraternizações, enfim, se programa e faça uma encomenda aqui na Doceana Torteria. A sugestão que eu tenho hoje aqui são três deliciosos pavês, um melhor que o outro aqui no caso, olha o pavê paulista, feito com bolachas maisenas, creme à base de creme de leite e amendoins. No caso, aqui olha, eu tenho o sonho de valsa, feito com bolachas maisenas, olha só, creme de chocolate muito saboroso e bombom sonho de valsa picado, uma delícia. Agora vem aqui comigo também, olha só, pavê natalino, bolachas maisenas à base de creme de leite, figo, uva passa, nozes, ideal para a sua ceia de Natal. Então olha só, aproveita, são três deliciosas opções que você encontra aqui na Doceana Torteria, que fica aqui na Rio Branco, 2145, o telefone para você encomendar é o 3234 9590 Doceana Torteria, o pedaço mais gostoso do seu Natal.